Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com o resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador o projeto de lei que inclui agricultores familiares adeptos da produção agroecológica no programa estadual de pagamento por serviços ambientais. A matéria pretende permitir que os produtores recebam o incentivo por parte do governo do estado. O autor da proposta é o deputado Fabiano da Luz. Já existe uma lei que ela garante que o agricultor que preservar a sua nascente, preservar os córregos, ele teria direito a ser amparado por um pagamento de serviço ambiental, ou seja, que ele fosse ressarcido pelo município, pelo estado de Santa Catarina. O que nós fizemos de alteração nessa lei, nós incluímos as práticas da agroecologia, da produção orgânica, porque hoje tem muitos agricultores que estão optando por uma produção de alimentos mais saudáveis, sem o uso de agrotóxico, respeitando a terra, a natureza, o tempo de maturação, de floração e criando realmente em suas propriedades essa produção mais dedicada ao alimento livre de agrotóxico, ao alimento mais saudável. O sistema de identificação individual de rastreabilidade de bovinos e bubalinos foi o tema de uma apresentação realizada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado na reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural do Parlamento. Em 2008, após o estado receber a certificação de que é livre de febre aftosa sem vacinação, a SIDASC desenvolveu o sistema que instala brincos e bótons nos animais, com uma numeração que fornece todos os dados desde o nascimento até a morte de cada um dos mais de 4 milhões de bovinos e bubalinos do estado. Quinze anos depois da implantação desse sistema, Santa Catarina se tornou referência, passou a vender para o mundo inteiro e começou a ajudar outros estados a implantarem o modelo. Com esse sistema nós sabemos aonde temos os animais, quantos são, como eles se deslocam e isso ajuda a prevenir doenças e no caso de haver doenças também ajuda a saber em que lugar, que quantidade tem e que recursos eu vou precisar para prontamente atacar e combater. Esse é um sistema que somente o estado de Santa Catarina possui e que o Ministério da Agricultura agora está pedindo para todos os estados do Brasil até 2026 desenvolverem. Essa rastrabilidade é muito importante para que nós possamos preservar os nossos certificados internacionais que permitem a exportação dos nossos produtos de origem animal, tanto de aves como de frangos e bovinos, exportando para mercados prêmios, Japão, Singapura, Estados Unidos, que são mercados extremamente exigentes. Esse trabalho é um trabalho de pioneirismo que começou há muitos anos atrás. Os deputados, membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, se reuniram para debater o extrativismo e o manejo agroflorestal em Santa Catarina. O debate contou com a participação de representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da EPAGRE-CIRAM, da Associação Slow Food Brasil e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Os órgãos solicitaram a atenção da comissão para uma regulamentação do extrativismo no estado e uma política de certificação de manejo para a atividade. É muito importante para a gente estar aqui hoje nesse espaço, na Nesca, discutindo essa reunião ampliada sobre a questão do extrativismo no estado, porque hoje a gente está desamparado em termos de leis e desamparado também na questão de você poder entrar nas propriedades e fazer o extrativismo. Hoje a gente sofre muito com essa questão. Muitas das áreas estão em área da união, mas pessoas terceiras tomaram conta desse espaço. A gente precisa criar um modelo legal para reconhecer essa atividade, essa prática, mas mais do que isso, pensar que a Comissão de Turismo e Ambiente pode auxiliar o Instituto do Meio Ambiente, o ICMBio, a EPAGRE e os agricultores a encontrar esse manejo que tenho certeza que é o futuro da agricultura. A Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália, apresentou o relatório da Missão Itália, realizada no início de setembro. Integraram à comitiva o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, o coordenador da Frente, deputado Vicente Caropreso, os deputados Egide Ferrari e Rodrigo Minotto e o presidente da Câmara de Comércio Santa Catarina, Itália, Tullo Cavalazzi. Durante uma semana, os parlamentares cumpriram uma extensa agenda em Roma e na região da Calábia, no extremo sul da Itália. A viagem resultou na assinatura de vários convênios e na garantia de instalação aqui no Estado de uma agência consular de carreira italiana. Essa missão sendo recebida pelo vice-ministro de Relações Exteriores da Itália é algo realmente que tem que ficar na história. Para quê? Para fazer mais um esforço do que já vem sendo feito em direção à abertura aqui em Santa Catarina, em solo catarinense e definitivamente uma agência de carreira consular da Itália. Isso vai modificar muita coisa, dar rapidez, dar solidez, inclusive aos tratados de cooperação comerciais entre a Itália e Santa Catarina. A Ação foi muito feliz na sua programação, muito feliz nos acordos firmados e concretamente traz para o Estado de Santa Catarina uma série de oportunidades. Não só na área da educação, onde as universidades se mostraram extremamente abertas, mas também no comércio da indústria, onde elas passaram a despertar, talvez, algumas situações que ainda não conheciam do Estado de Santa Catarina e estabelecer focos que agora sim, a partir de hoje, com essa missão da Leste, nós teremos condições de implementar. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participou de um painel sobre segurança pública realizado no Congresso da FECAM, a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina. O parlamentar falou sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, que reúne cerca de 30 instituições parceiras e foi criado pela Assembleia Legislativa logo após o ataque à creche de Blumenau em abril deste ano. O objetivo do comitê era elaborar um conjunto de ações para evitar novas ocorrências semelhantes no Estado e um projeto de lei contendo uma política de segurança que deverá ser implantada em todas as unidades de ensino públicas e particulares de Santa Catarina. Nós temos um número bem significativo de educandários em Santa Catarina, então esse momento em levar ao conhecimento deles permite com que eles também, ainda nesta fase de elaboração deste projeto, possam emitir sugestões, algumas experiências que eles já tiveram nos municípios também, trazerem para o Parlamento catarinense. Isso tudo vai enriquecer mais o nosso projeto para podermos oferecer um projeto que seja um projeto mais seguro, com aplicabilidade garantida. A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia recebeu o presidente da CASAM, Edson Moritz, na reunião desta quarta-feira. Ele foi convidado pelos deputados para falar sobre as providências que vêm sendo tomadas pela companhia após o rompimento de um reservatório que afetou 264 pontos e 497 pessoas das comunidades do Monte Cristo e do Sapé em Florianópolis no início deste mês. Moritz destacou a adoção de três portarias para verificar as causas do rompimento e apurar denúncias de vazamentos feitas pelos moradores antes do incidente. Também ressaltou o pagamento de indenizações para as famílias atingidas e a contratação de uma consultoria independente para revisar os procedimentos internos da companhia e vistoriar os 1.083 reservatórios instalados pelo Estado. São duas coisas distintas. Uma coisa é o que aconteceu com o reservatório da natureza dele e também o cuidado que a gente tem que ter com todos os outros equipamentos da CASAM para todo o Estado de Santa Catarina. E aí sim, além do nosso trabalho interno, tem a contratação de uma consultoria para poder fazer essas verificações no geral. Diferentemente do caso, então, são os moradores do próprio comunidade do Sapé todas as atenções que nós estamos dando para ele com o pagamento de antecipação, de indenizações com pagamento, de ressarcimento por conta dos veículos e, consequentemente, também por uma ajuda financeira que a gente está dando para eles para as primeiras necessidades. Foi o início da atuação efetiva da CASAM, nesse evento da CASAM. Obviamente, em uma hora a gente não consegue exaurir todo o assunto, mas já foi o início para que nós pudéssemos tirar algumas dúvidas mais emergenciais, principalmente levando em consideração a necessidade mais rápida de uma solução para a população que foi atingida. Foi instalada hoje a Comissão de Defesa, Proteção e Bem-Estar Animal. O novo colegiado será presidido pelo deputado Márcio Machado e o deputado Fernando Krelin será o vice-presidente. O objetivo da comissão é criar novas políticas públicas voltadas aos animais em estado de vulnerabilidade. Uma das primeiras ações deverá ser a realização de um encontro estadual de ativistas e protetores da causa. Comissão que vai escutar protetoras, ativistas, o que nós precisamos para Santa Catarina. E a partir desse momento nós estamos lançando o encontro estadual de protetoras e ativistas 2023, que ocorrerá em novembro, no dia 22, numa quarta-feira, Antonieta de Barros. Nós estamos lançando já as inscrições para que a gente possa ter palestras de cunho pedagógico, de orientar como faz uma denúncia, a questão das castrações, onde estão os cases de sucesso. Lá no Paraná, trazer para cá, trazer do Rio Grande do Sul, trazer juízas, trazer promotores que falem sobre a causa e a gente possa dar mais passos concretos, passos firmes em prol de um animal que ele não tem vez, que não tem voz. Mas nós temos. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto